Olá pessoal, na semana passada a gente fez uma enquete, basicamente a gente perguntava que tipo de dúvidas sobre o mercado de arte vocês têm, e terminou que a gente teve uma série de perguntas suficientes para fazer não só um programa, mas uma série de programas. A gente já fez um vídeo nessa linha de respondendo perguntas, eu acho que vale a pena a gente continuar fazendo assim. Então, para vocês que nunca nos viram, se vocês têm alguma pergunta para fazer sobre o mercado de arte, façam os comentários, tanto desse podcast quanto desse vídeo no YouTube, que a gente vai anotar, e em algum momento a gente vai inserir e vai transformar isso em um programa. Acho que é muito legal, porque geralmente as dúvidas são comuns para a maior parte dos artistas interessados em arte. E, como sempre, a Thaís está aqui e ela vai me ajudar a gente fazer esse programa e responder a essas perguntas. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Art Talks. Vamos direto para a primeira pergunta? Vamos direto. Aliás, a Thaís, como vocês já sabem, ela é artista e ela tem todo o interesse em saber também dessas respostas. Sempre. Ricardo Carneiro Arte perguntou, o ideal é buscar uma narrativa ou deixar a narrativa surgir naturalmente? Começamos bem, começamos com um tema assim. Começamos bem pesados, sim. É criar uma narrativa ou deixar a narrativa crescer naturalmente? É do ovo, essa é a pergunta de um milhão de dólares e é a questão do ovo e da galinha. Quanto mais você trabalha incessantemente em algum estilo de obra de arte que você goste, a narrativa começa a aparecer. Eu digo que, às vezes, a arte é uma forma mais saudável do mecanismo de defesa do ego, que é essa parte de sublimação. Você tira do seu subconsciente algo que você goste e começa a transformar isso em arte. Com o tempo e a repetição, você começa a melhorar o seu estilo e começar a entender, às vezes, o porquê que esse estilo está presente na sua arte. E aí você começa a fazer uma narrativa. Eu acho que sempre é importante uma pessoa, um artista, escrever um pouco sobre o que se produz. Se você não tem inspiração, escreva sobre o seu estado de espírito. Eu sempre falo isso com relação às obras de arte abstratas. Escreva sobre o seu estado de espírito. Com o tempo, você vai começar a ter certeza de que aquilo que você faz é por uma razão. Agora, respondendo à pergunta, os dois. Eu acho que você pode criar uma narrativa e aí você vai pintar em cima de uma narrativa que você gostaria de ter. E aí essa narrativa começa a se adaptar à pintura que você já faz. Ou então você começa a pintar o que você sempre gostou de pintar e com o tempo essa pintura vai se solidificar na sua cabeça e a narrativa vai naturalmente começar a aparecer. O importante é que tenha uma narrativa. Não dá para você pintar ou produzir a arte sem ter uma história por trás dela. A arte é diferente de artesanato. A arte é feita para instigar a cabeça das pessoas. Um colecionador quer ser surpreso, ele quer ser incomodado, ele quer ser surpreendido. E se você não tem isso por trás da sua arte, ela não é uma arte digna de ser colecionada. Talvez eu tenha sido muito forte no digna, mas assim, uma arte tem que ter uma narrativa por trás para ser sólida e profunda. Essa é a minha opinião. Sabe o que eu diria? Eu diria mais ou menos as mesmas palavras no sentido de o ideal é buscar ou deixar acontecer naturalmente. Eu acho que como você bem colocou, as duas coisas acontecem. Uma coisa é você ter um fundo de interesse em determinado tema, determinada técnica, determinado estilo e aí você vai criando e pintando ou esculpindo, não importa, naturalmente e com o tempo você fala, pô, eu gostei disso daqui, isso aqui me deixa feliz, as pessoas gostam, tem uma validação, já vendi um. Então vou me aprofundar. E aí vai rolando um amadurecimento daquele processo criativo. Agora também pode ser assim, pô, fui por esse caminho e deu certo, agora tem esse caminho de narrativa aqui, porque eu posso criar para uma nova série, que eu vou apostar porque esse aqui deu... E aí você pode começar uma nova série já com uma narrativa pré-estabelecida, não é isso? Exatamente. Eu falo muito do Picasso, que o Picasso sempre validava a arte dele, o Picasso teve vários estilos, o azul, o cor-de-rosa, o cubista, e ele sempre estava num processo de produção, mas ele sempre testava outras coisas. O artista não precisa ser um escravo de um estilo artístico, de uma obra específica, de uma série específica. Ele tem que estar sempre recriando também. Em negócios a gente fala uma coisa muito interessante. A gente fala em negócios de que você tem que ser o primeiro a destruir o seu produto antes que a sua concorrência o faça. Então, significa, talvez vá aparecer alguém melhor que você na sua concorrência, produzir um produto melhor, e você nem pensou em inovar. Então, eu acho que um artista... Eu sempre falo que a arte é uma profissão. Sim, você pode ser... Pode não levar isso profissionalmente, mas você pode... O que a gente está falando aqui é sempre a arte para profissionais. E como profissional, você tem que estar sempre testando, sempre melhorando e produzindo algo que seja profundo e bem feito. Antes de a gente começar a gravar, eu falei uma coisa para você, Thais, e eu repito aqui. Não se enganem. A gente produz... Quando produz arte, a gente produz um bem de luxo. Quando a gente está falando no mercado de arte, que é o mercado de compra e venda de obras de arte. Obviamente, você pode produzir o que quiser, mas assim, quando você entra no mercado para vender, você está produzindo um bem de luxo. E um bem de luxo, ele tem uma série de coisas que são... Eu não preciso explicar o que é um bem de luxo. É só você ir em uma loja de luxo e entender todo o processo, desde a embalagem, do processo produtivo, da criação e da criatividade e do atendimento. Tudo isso é importante. E a narrativa é o que os bens de luxo estão sempre atrás. Quem compra uma bolsa, uma marca mais famosa, que eu posso falar da Louis Vuitton, por exemplo, não compra uma bolsa para carregar coisas. Porque se fosse para carregar coisas, um saco de estopa, um saco de plástico já resolveria. As pessoas compram uma bolsa da Louis Vuitton porque elas querem transmitir uma mensagem. Elas compram a arte porque a arte tem que transmitir uma mensagem. Essa mensagem é dada pelo artista e, eventualmente, o comprador, o colecionador da sua obra de arte vai colocar na parede e vai falar a mesma mensagem. Então, não existe arte ou fine art sem uma mensagem por trás. É isso aí. Muito bem. Próxima? Vamos para a próxima. Marcílio José perguntou, é possível seguir carreira de arte vivendo no interior? Eu amei. Essa te atingiu direto, porque você mora no interior da Bahia, você é artista. E eu digo o seguinte, é possível, mas o trabalho é mais difícil. Por que é possível? Hoje, a gente tem todas as redes sociais. Então, por exemplo, o que a Thais publica no Instagram dela, todo mundo do Brasil consegue ver igualmente se a Thais estivesse em São Paulo. Tudo hoje se tornou mais fácil pelo digital. Entretanto, existem eventos, grandes eventos de arte que a Thais não pode participar pessoalmente. E, por mais que a Thais e eu sejamos extremamente próximos, a gente não consegue ver nuances porque eu não estou do lado dela. Uma curiosidade que a gente descobriu depois da terceira ou quarta conversa é que eu tenho 1,88m e a Thais tem 1,52m. Mas, para quem olha a Thais, pela voz, pela postura dela, ela parece ter 1,80m. Então, vai ser interessante no nosso primeiro encontro. O abraço vai ser interessante. Mas, assim, vamos pôr uma caixinha. Então, algumas nuances do encontro pessoal se perdem quando você tem uma produção feita no interior. Então, na medida do possível, se você não está no interior muito distante, venha para os grandes centros e participe de exposições, vá para galerias de arte. As grandes galerias de arte, infelizmente, estão localizadas em três centros, São Paulo, Rio e Minas. Principalmente São Paulo, de longe, seguido depois pelo Rio. Mas é importante que um artista vá às exposições em galerias de arte, seja vista pelos críticos de arte, seja vista pelos artistas. Por quê? Porque, eventualmente, isso vai se tornar um network. E, em qualquer carreira, se eu puder minimizar o máximo possível, ela é composta de duas coisas, processos e network. Então, por exemplo, o network envolve publicidade, envolve todo tipo de relacionamento que você precisa para, eventualmente, vender o seu trabalho. E, quando você está no interior, esse network fica fragilizado. Então, eu conheço um fotógrafo que está na Bahia, também no interior da Bahia, mas ele é extremamente famoso, mas ele trabalha horrores no marketing dele, diariamente. Ele é muito mais... Nossa, ele é um cara, assim, tão bom em marketing que ele põe os especialistas em marketing no chinelo. E ele é um fotógrafo. Então, ele gasta metade do tempo dele produzindo e a outra metade do tempo dele em marketing. Então, se você mora fora dos grandes centros, esse trabalho tem que ser mais forte para compensar a distância. É, eu, como uma pessoa que vive no interior, vejo... Tudo tem dois lados, né? Se pelo lado positivo é eu vivo... Para quem não sabe, eu moro na Chapada Diamantina, um paraíso natural. Eu escolhi um estilo de vida diferente. E isso, por um lado, me facilita o processo de produção, a coisa da inspiração, do tempo. Eu gosto de retratar a natureza. Então, estar aqui, para mim, dentro da narrativa, dentro da linha criativa que eu me encontro, super válido. Já morei em São Paulo muitos anos e, quando eu estava lá, eu realmente não vislumbrava nenhum espaço dentro da minha rotina para criar, assim, obras de arte, né? Sempre trabalhando só com design gráfico e tal. Mas, enfim, o que eu sinto falta é justamente isso. É de estar dentro dos eventos, ver as obras de arte de outras pessoas. Porque não tem nada mais inspirador do que você também ver o que as pessoas estão produzindo. Estar entre os artistas, estar entre galeristas, estar entre curadores. Então, se você realmente tem aquela vontade de avançar na carreira, assim, profissionalmente, tem que ter aquele contatinho, né? Tem. A internet ajuda? Ajuda, ajuda, mas o ser humano ainda precisa estar dentro das comunidades, dentro dos círculos sociais para avançar. Então, nesse sentido, eu sinto falta. Então, eventualmente, vou a Salvador, vou assistir uma exposição, vou ver uma exposição, visito um museu e tudo mais. Mas, também não é a mesma coisa, por exemplo, de estar em São Paulo. Não posso estar em São Paulo toda hora. Então, por exemplo, agora estou me programando para ir visitar a próxima Bienal. Então, realmente, assim, para quem está no interior, é possível vender? É possível vender? É possível produzir? Super. É possível fazer um monte de coisas. Mas o que talvez a gente fique um pouco carente é dessa parte do círculo social mesmo. Sim. E não adianta estar em São Paulo. E visitar as exposições. E não adianta estar em São Paulo, no Rio, em Minas, se você também não sai de casa, só fica no estúdio produzindo. Tem que aproveitar. E já que você está perto, vá nos eventos e vá conhecer pessoas. Network é a parte fundamental na venda em qualquer artista. Isso. Próxima? Próxima. Jesualdo JM perguntou. Você acha que a arte digital poderá ter o mesmo nível de relevância que a arte tradicional? Eu digo o seguinte, eu acho que, é, eu digo assim, todas as pessoas, a única coisa que é certa sobre prever o futuro é que as pessoas vão estar erradas nessa previsão. Então, é muito difícil saber como vai ser o futuro. Mas eu sei como foi o passado, né? A arte digital, ela não é recente. A arte digital se produz há muito tempo, desde os anos 70. Inteligência artificial não é a palavra que começou com o chat GPT. A inteligência artificial é antiga já, já tem mais de 20 anos. Não nos modelos de hoje, que são assustadores e ilegais, mas... Então, eu, particularmente, Paulo, eu acho que não. Eu acho que o objeto em si, o colecionável, palpável, ele tem mais valor e vai ter mais valor no futuro. Mas isso não indica que não tem espaço para arte digital. Sempre teve, mas, porcentualmente, é pouco. Tentou-se, não é que tentou-se, não foi uma pessoa tentando, mas assim, teve uma grande tendência com os NFTs de produzir arte NFT, principalmente nos últimos dois anos. E a arte NFT, com a queda da criptomoeda, eu pergunto para vocês, quem está ouvindo falar sobre a arte NFT? Ela deu uma despencada. Se ela não vai voltar? Não, eu acho que ela continua, tem gente comprando, tem gente produzindo arte NFT, mas não nos níveis que se esperava. Ela não alcançou o patamar que esperava. Sim, eu acho que a gente nunca volta, a gente sempre, eu gosto muito do Stark, que é um designer espanhol, ele falava assim, que as evoluções elas acontecem como se fossem serrotes, para cima. Então, elas sobem um pouquinho e caem, sobem um pouquinho e caem, sobem um pouquinho e caem. Então, a gente nunca vai voltar ao zero de NFT, a gente sempre vai ter um NFT, inclusive eu acho que NFT é uma fantástica forma de você usar para, não só certificados, mas para arte, para uma série de outras coisas. Mas não, eu ainda acho que a arte física palpável ainda vai demorar muito tempo para ser ultrapassada por qualquer outro estilo de arte. As pessoas, e eu quando falo de arte, eu estou falando de arte até bidimensional, pinturas, porque nem esculturas vão passar a pintura. E é uma questão quase que física, as pessoas procuram coisas para pendurar nas casas delas. Então, uma escultura é muito mais difícil você arranjar espaço. Já uma pintura em duas dimensões que você pode pôr na parede, é mais fácil. E eu vou além, eu vou além, existe uma dificuldade de você vender quadros extremamente grandes, porque eles não cabem na casa dos colecionadores. Então, existe um tamanho, eu quando falo extremamente grande, eu falo de quadros de 4 por 5 metros, mas assim, quadros de 2 por 1, 2 por 2, que estão dentro desse tipo de objeto que as pessoas se interessam em comprar. Lembra que eu estou falando sempre de uma coisa, estou falando de mercado de arte. Então, não caiam matando em cima de mim, falando assim, não, mas escuta, a arte não é só... Sempre que eu falo, inclusive esse programa, ele fala sobre o mercado de arte. E o mercado de arte envolve compra e venda de obras de arte por pessoas. Isso aí. Vou para a próxima. Essa, você vai gostar. Joás Vilas Boas perguntou, indicações de cursos para entrar no mercado de artes? Na realidade, é uma pena, porque a gente... Eu estou pondo você no círculo, não é, Thais? A gente está preparando um curso de art business, de mercado de arte. Esse curso já está... A parte escrita foi feita, mas por uma série de imprevistos, tanto do ano passado até o começo desse ano, não deu para a gente começar. Então, eu tenho para dizer a você e para quem está ouvindo a gente, esse curso vai sair. Eu tenho muita coisa importantíssima para falar e a gente vai ser... Eu pretendo ser super pragmático, não vou ficar muito com enrolações. A ideia é que as pessoas que assistam a esse curso se preparem para entender o mercado de arte de uma forma mais plena. Então, aguardem mais um pouco, por favor. Esse curso de art business está saindo. Falta praticamente gravar. Para você ter uma ideia... Para você ter uma ideia, a gente está no nível de posicionamento de câmera. Eu já tenho a câmera certa. É uma câmera que ela fica me acompanhando enquanto eu posso me movimentar. Então, vai ser legal, mas vai precisar um pouquinho mais de tempo e paciência de vocês, mas vai sair esse curso. Não percam, em breve. Só para dizer que o curso não vai ser um curso longo, eu vou criar módulos de curso. Então, qualquer pessoa pode pegar um módulo desse curso sem precisar ter outro módulo. Então, eles são como se fosse uma coxa de retalhos. Então, eles não precisam ser todos eles feitos, mas você pode escolher uma parte que te interesse mais ou que você sinta que você tem mais deficiência e que, nesse ponto, eu posso ajudar. Dúvida entre mercado decorativo e mercado de arte. Um anula o outro? Um artista que fizer uma encomenda é considerado mal visto para a sua reputação? São duas perguntas complexas. Então, vamos para a primeira e depois a gente lê a segunda, porque a primeira em si é muito importante. O mercado de arte decorativa e o mercado de arte de coleção estão juntos. Eles estão juntos, principalmente, o mercado de arte brasileira. E eu digo isso, que as grandes compras que acontecem nas galerias de arte são feitas por decoradores. E eu tenho amigos que são galeristas, que receberam decoradores, e muitos decoradores falam, olha, eu gostaria desse quadro, mas você tem ele verde, porque eu queria que combinasse com o meu sofá. E aí eu perguntei para esse galerista, eu falei, o que você faz? Ele falou, eu atendo e eu só chamo um marchand para poder atender essa pessoa, para procurar algo que seja do gosto desse decorador e que combine com o sofá. Então, sim, o mercado brasileiro é muito forte na decoração. E muitas vezes os artistas, para conseguir vender obras de arte, talvez tenham que fazer obras próximas, mas que atendam algum requisito. Mas comerciais, vamos dizer assim? Não, não é questão de ser comercial, eu acho que o artista tem que ser livre na produção artística dele. Eu acho que tem obras de artistas que são abstratos, que vendem muito bem, que são figurativos e que vendem muito bem, e não necessariamente são figuras bonitas de se ver, mas são figuras que são instigantes e que atraem. Então, os decoradores também entendem de arte, alguns decoradores sim, outros menos, mas, enfim, assim como todo mercado. Mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas entregam aos decoradores a entrega completa de uma casa ou de um apartamento. Eles entram, já entram com quadros na parede. Já na Europa, existe uma cultura de colecionismo no sentido de, não, não, aquele quadro A não precisa combinar com o quadro B, porque os dois combinam comigo em algum momento da minha história. Então, na casa de um colecionador, inclusive você percebe muito a casa de um colecionador e a casa que foi feita por um decorador. A casa que foi feita por um decorador, ela é toda tom surtom... belas cadeiras, belos objetos de design, aliás, o design e a arte também se fundem como produção artística. Então, tudo bem, é bonito, é legal, é válido. E a casa de um colecionador profissional tem obras que não se casam, como dura... Necessariamente. Porque ela representa o momento do colecionador que ele foi em um leilão ou foi em uma galeria e gostou muito e comprou e pôs do lado da outra. E aí, quando ele te apresenta a casa, ele fala, ah, isso aqui eu comprei. Fica meio aleatório. Eu comprei. Não, ele te conta toda a história. Ele te conta toda a história. Enquanto na casa de um decorador... Não tem tantas histórias para contar, talvez. Essa história não vai ter tanto para contar. Ele pode falar assim, ó, o meu decorador escolheu. Não é bonito? Ah, é bonito. Talvez nem seja o motivo da conversa da noite. Talvez seja o uísque a conversa da noite. Enquanto na casa de um colecionador, a conversa são as obras de arte. Então, é possível você trabalhar... Aliás, é impossível você trabalhar no Brasil sem trabalhar para o mercado decorativo. Porque é daí que saem a maior parte das compras. Então, galerias de arte, de A a Z, vendem em excesso para decoradores. Então, essa acho que é a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta... O artista é considerado mal visto se ele produz uma arte sob encomenda? Então, aí a gente está falando de comissionamentos. Quem fazia comissionamento desde o período pré-renascentista, desde que artista é artista, existem comissionamentos. A questão é a seguinte. Se eu olhar... Vamos falar da Thaís, que eu gosto de falar de você sempre. Vamos olhar as obras que estão atrás de você. São obras produzidas por você, Thaís. Agora, se eu fosse querer que você pintasse uma obra para mim, eu nunca iria pedir algo de carro. Você pode fazer... Talvez você desenhe carro bem. Mas não é você, Thaís. Você acabou de falar por que você foi morar no interior da Bahia. Porque você está à procura da natureza e a natureza está em você. E a sua arte mostra essa natureza. Então, ao contratar um artista para produzir uma obra de arte, uma instituição, aliás, é muito comum instituições fazerem isso, ou um colecionador, eles vão pedir algo que esteja dentro da sua paleta de cores, que diga, ou estilo artístico. Então, você não precisa mudar muito o seu estilo. Porque seria impossível a Thaís fazer um quadro de carro. Não sei se é impossível, Thaís, mas que fique tão bonito quanto os quadros de índios e pássaros. Então, não diminui o seu trabalho. Muito pelo contrário, faça o maior número de comissionamentos possíveis. Eu acho também. Por exemplo, eu gosto de pintar casarões. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, aqui é uma cidade turística. Tem pousadas aqui que estão instaladas em casarões belíssimos. Faz uma pintura aqui da fachada da pousada para eu colocar na recepção. Oxe! Por que não? Faça na hora. Por quê? Porque não é um casarão. É o casarão sob os olhos da Thaís. Então, a pintura que você vai fazer... Qual é o nome da pessoa que perguntou? Não, eu fiz uma suposição. Não, não. A pessoa que perguntou é a Schaefer. Schaefer. Anne Schaefer. Anne Schaefer. Então, eu acho que procure o maior número de comissionamentos possível. encontre empresas, mostre o seu trabalho e faça isso, porque não só você, mas os grandes mestres da pintura fizeram isso durante a vida toda deles. E isso, ainda hoje, é uma das coisas mais comuns. No próximo programa, eu queria falar sobre a fusão da arte com o design e com as grifes. Isso acontece desde os anos 70, 60, por exemplo, até o Dalí fez aquela roupa com a Lagosta em parceria com o designer. O Yves Saint Laurent fez aquelas roupas com obras do Mondrian. E a Louis Vuitton fez uma campanha enorme com a japonesa. E a Yoikusama agora... Exato. Bombada a história, né? Recente, recente. Então, isso está se tornando... As galerias de arte estão criando departamentos de merchandising, quase. Onde os artistas não só produzem tela, mas produzem uma série de outros objetos colecionáveis além da tela. O espólio do Basquiat tem licenciado pelo menos mais de 100 produtos diferentes, que vão de Barbie a pratos. É que eu não falo do Romero Brito, porque ele tem essa visão negativa, então eu falo, se o Romero Brito faz, eu não vou fazer. Então, eu joguei o Basquiat, eu falei do Dalí, falei do Mondrian, e falei que as grandes marcas, elas estão procurando conteúdo. E o conteúdo sai de onde? Dos artistas. Artista sem conteúdo não é artista. Quem não tem, procure. É muito sério isso, muito sério. Estude. Aliás, vamos falar... Deixa eu falar do nosso artista, que eu sempre não gosto de falar, mas... Tanto o Picasso, eu posso falar o Picasso, quanto o Damon Hirst. Eles são enciclopédias, enciclopédias da história da arte. Você pode perguntar o que você quiser para eles, do passado ao presente. Eles sabem quem são os artistas, quais foram os estilos. Nenhum artista não pode deixar de estudar, porque essa informação vai se transformar em uma obra de arte mais aprofundada. É um trabalho muito sério, já é arte. É um trabalho muito sério. Então, não vale... Eu acho que faz parte da jornada. Não vale ficar chorando porque as coisas não dão certo. Tem muito estudo para ser feito, porque tem muita gente competente no Brasil, e tem muita gente competente, mais ainda lá fora, que as pessoas levam mais a sério isso. Mas tem muito artista brasileiro competente que produz e estuda muitíssimo sobre arte e história da arte. Hoje eu estou bravo. Você está... Estou dando broncas. Broncas de mim mesmo. Nossa, desculpe, hein? Quase chorando. Shazam... São pitos de irmão mais velho, tá? Isso. Shazam sempre participa aqui nas nossas enquetes. Obrigada, Shazam, por você sempre mandar suas perguntas aqui. Ele sempre comenta. Qual é o fator determinante para alguém comprar uma obra de arte? Está legal porque as perguntas estão aqui aleatórias, randômicas, tá? A gente não fez um roteiro, não. Mas estou sentindo uma espinha dorsal de narrativa aqui, né? A gente vai... Porque elas são todas... Eu falo que tudo isso é uma coxa de retalhos. Então, a gente só vai alinhando, alinhavando essas histórias. Quais são os fatores que determinam a compra de uma obra de arte? Essa é a pergunta? Ah, são muitos. São muitos fatores. Tem diferentes pessoas que procuram diferentes obras de arte. Tem gente que está atrás do estético. Tem gente que está atrás do aprofundado. Eu sei que um colecionador está em busca de ser instigado. Ele gosta... Ele é viciado. Aliás, falando sobre vícios, é interessante, né? Vício de jogo, né? As pessoas que são viciadas em jogo, no que essencialmente elas são viciadas, né? Essa questão... Ganhar? Não, ao contrário. Elas são viciadas em perder. Porque elas nunca vão parar, a não ser que elas perdam tudo. Percam tudo. E é estranho. Então, os jogadores que são viciados, eles são viciados em perder. E os colecionadores, eles são viciados em serem instigados. Existem várias formas de você instigar um colecionador. Seja através de uma arte mais rebelde, seja através de uma arte mais tranquila. Acho que o colecionador, ele se completa olhando uma arte. Se você tem um colecionador que é um cara mais agitado, talvez ele procure a arte mais calma para fazer um contraponto do dia a dia agitado. Então, ele quer ter uma pintura na parede onde passe tranquilidade. E talvez um colecionador que seja mais tranquilo, ele procure cores mais fortes e coisas mais agitadas para poder contrabalancear esse dia a dia dele. Ou um mix. O mix, talvez um colecionador esteja à procura de histórias. Eu gosto muito de algumas obras. Eu já falei desse artista italiano, que é um artista polêmico também, que é o Maurizio Catellan. Maurizio Catellan, ele fez uma figura do Papa caído com tijolo. E uma das obras que eu mais gosto é uma privada 18 quilates. Aliás, essa privada foi roubada. Eu nem sei se ela foi encontrada de volta. Será que ela está nos arquivos do FBA? A pesquisar. A pesquisar. Mas esta privada era uma privada que, inclusive, foi colocada no museu e as pessoas podiam usar. Tinha fila para usar a privada de ouro. E aí você fala assim, mas qual o sentido? E não é que era uma privada estilizada. Era uma privada. Imagina, você vai em uma loja de construção, compra uma privada, faz um molde e faz ela em ouro 18 quilates. Essa era a privada. E aí você fala assim, mas qual o sentido dessa privada? E aí qual o nome da obra? O nome da obra era América. Então, quando você tem o nome América e você vê uma piada, uma privada, uma privada de ouro, você fala assim, você estala o dedo e fala assim, faz todo sentido. Então, a arte também, para alguns colecionadores, ela precisa ser instigante. Então, tem uma série de pessoas que adoram o que ele produz. Agora, tem pessoas que não curtem isso. Tem pessoas que gostam de ver o belo. E aí tem, por exemplo, a história da Beatriz Milhazes. Porque ela produz o belo. E ela já foi muito criticada sobre a produção do belo lá fora. Sim, falavam que ela fazia uma coisa que era eye candy. Eye candy, que era doce para os olhos. E ela, meio que em contrapartida, fez uma obra de arte toda cheia de docinhos. Já que você está chamando de eye candy, eu faço uma obra toda cheia de docinhos. Brincadeira boa, eu acho que é legal. O artista tem que ser um personagem que capta o que está acontecendo no dia a dia e transfira aquilo para uma obra de arte. E o colecionador é aquela pessoa que também é sensível e que percebe isso. E aí tem uma união entre a produção, a percepção do artista, e o colecionador fala assim, nossa, era isso que eu queria. Era uma pessoa que soube retratar uma coisa que eu também percebi. Mas como eu não sou artista, eu não tenho a capacidade de transformar isso em arte. E você, artista, foi capaz de produzir. O Paulo, eu estou me lembrando aqui. Aqui a gente já gravou um vídeo da nossa série de conversas sobre o mercado, que se chama, se não me engano, Fatores que Impulsionam o Mercado de Artes, em que a gente debate aqui sobre um estudo, uma pesquisa, que traz alguns dados relevantes sobre o que influencia uma decisão de compra de obra de arte. Então, é um estudo específico que aconteceu na Europa, se não me engano, acho que é alemão. E aí eu recomendo vocês também assistirem esse vídeo, que traz algumas características que as pessoas levam em conta ao comprar obra de arte. É importante que eu não falei, eu falei tudo na parte de produção artística, mas eu não falei na parte comercial. Porque tem pessoas que compram, a gente acabou de falar no vídeo anterior sobre o Damon Hersch, que produziu algo que vai ser feito em inteligência artificial, vai ser impresso numa impressora jato de tinta sobre um canvas, e a única intervenção do artista vai ser a assinatura dele. E pessoas pagam 6 mil dólares por isso. Então, as pessoas também estão atrás de grife. Então, artistas se tornam grife, como o Damon Hersch, o Jeff Koons, e Murakami, e muitos outros, se tornaram grife. Então, ter obras de arte dessas pessoas faz com que elas se tornem, entre parentes, mais importantes. Elas podem mostrar isso. Essa pergunta, ela pode ser respondida de diferentes pontos de vista. Esse caso, por exemplo, do Damon Hersch, pra quem não sabe o que a gente tá falando, ele criou, então, um projeto em que as pessoas, os colecionadores vão lá, escolhem o tamanho da obra, as cores, o estilo, tudo mais, aí a empresa vai lá, transforma aquilo num quadro, o Damon Hersch vai lá e assina, e a galera paga uma nota por isso. Então, assim, nesse caso específico de um artista internacional, inglês, que já tem um renome, que já tem obras de arte valiosíssimas em leilão, nesse caso, o fator determinante pra alguém comprar a obra de arte dele é o nome dele. É a ideia também. A gente pode falar, tem um vídeo onde ele explica todo o processo, que é o processo que ele usou o algoritmo de inteligência artificial baseado em todas as pinturas que ele fez no passado. Então, usando estas informações, as pinturas são feitas dentro de uma inteligência artificial. Então, o que ele fez? Ele criou uma narrativa. A narrativa que dispensava ele de pôr a mão no pincel e deixou o computador fazer o quê? Copiar algo do passado. Mas a narrativa dele tava ali, né? A história dele. Existe um projeto muito interessante, eu vou pôr o link aqui, chama Projeto Rembrandt. Eles pegaram todos os quadros do Rembrandt e digitalizaram, colocaram num sistema de inteligência artificial e produziram um novo Rembrandt. O próximo Rembrandt, eu vi isso. E é muito interessante isso, porque você realmente olha e tem todos os traços, porque o olho, ele pegou todos os olhos de todos os quadros do Rembrandt e fez um olho de novo. Então, parece que realmente foi... Esse vídeo. O Rembrandt. Então, o Demian Hirsch, quando ele fez esse tipo de... Ele usou a mesma técnica, ele pegou todos os quadros dessa série, pôs dentro de um sistema de inteligência artificial que produziu, vai produzir uma obra dentro disso. Foi quase que um novo Rembrandt, um novo Demian, que você pode comprar por 6 mil. Muito interessante isso, né? Muito. Espero que ele tenha respondido todas as facetas disso, porque são muitas. E você pode atingir o seu grupo dependendo de uma série de coisas, fazendo o que você faz. Não dá para fazer sem conteúdo, sem uma narrativa. Vamos, então, para a próxima e talvez última pergunta. A pergunta ainda do amigo Shazam. Imaginemos que não temos mais internet. Já achei assim, sabe? Já respirei fundo quando eu li esse começo. Como a nossa arte pode chegar aos compradores? Sem internet. Bom, essa é uma resposta fácil. Por quê? Porque até 20 anos atrás, era assim que nós estávamos. Então, era só olhar como... Não, 20 anos atrás. Desculpa, 10 anos atrás. Porque a internet, no estilo, até 2010, não tinha essa interação que tem hoje das redes sociais. Talvez eu ache que o Facebook ou o Instagram é 2011. Alguém pode me dizer quando foi. Mas vamos jogar 20 anos atrás, mas não existia internet como nos modelos que a gente conhece hoje. Então, basicamente, o quê? Para você vender uma obra de arte, você tinha que estar dentro dos olhos dos que se chamam gatekeepers, os guardiões. Quem são os gatekeepers? Os guardiões que hoje estão bem dissolvidos, mas eram os donos de galeria, os grandes curadores, os críticos de arte. Onde estão os críticos de arte hoje? Não estão. Você tem um crítico de arte na Folha, de São Paulo, você tem um crítico de arte no Estadão, que é um... Mas, assim, os críticos de arte estão por aí fazendo curadoria de exposições. Então, tem poucos veículos, o ArtRef é um deles, que dá espaço a críticos de arte a fazer qualquer tipo de análise de artistas. Então, no ambiente sem internet, você tem que estar próximo aos gatekeepers. Então, Shazé, você tem que ir atrás dos curadores, você tem que ir atrás dos galeristas. Pelo amor de Deus, sempre procure curadores e galeristas que tenham a ver com o seu estilo de arte. Senão vai ser um tiro do pé. As pessoas vão te odiar, porque você foi mostrar o seu trabalho e não tem nada a ver com o trabalho com que eles costumam lidar. Então, ir atrás das instituições, das galerias de arte, dos curadores, dos concursos, e entrar em todos esses lugares para se tornar conhecido. Então, vamos voltar... Premiações, editais... Vamos voltar para o mundo com a internet, porque é mais fácil. Porque você consegue encontrar todas essas pessoas nas redes sociais e, em algum momento, elas vão saber que você existe se você souber trabalhar direitinho nesse contato de uma forma elegante e sutil. Engraçado, né? Isso me fez lembrar da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe era pintora. E aí, eu acompanhei... Minha mãe não era uma pintora... Não é que ela vivia de pintora. Ela não era uma pintora profissional. Ela tinha outros ofícios e ela pintava por amor. Mas ela também comercializava as obras de arte dela. Nunca foi parar em uma galeria, nunca foi parar em uma bienal. Nós estamos falando desse nível de artista. Mas ela fazia, por exemplo, as exposições nas feiras da cidade, que tem artesão e artista todo mundo junto. E também vendia os quadros dela em comércios de cidades turísticas que ficavam perto da nossa cidade, por exemplo. E eu acompanhei, assim, né? Essa busca por esse mercado a partir de uma pessoa que não tinha internet na época que ela estava trabalhando ali. não tinha nem muito bem como acessar, assim, esses espaços, sabe? Nem saber o que... Talvez não saberia... Não saberia o que era um crítico de arte e tal. Então, porque também morava no interior. Mas, cara, vendia seus quadros, entendeu? Inclusive participava, assim, de feiras em que tinha artistas vendendo quadros de, já na época, sei lá, 5 mil reais e ela vendendo por muito menos porque ela falava, eu quero vender. Eu não quero ficar com os meus quadros na minha casa. Então, ela vendia os quadros dela não para ganhar muito dinheiro, mas estava ali comercializando e nem tinha acesso, assim, a tudo isso de informação, muito menos a estar dentro de uma galeria, muito menos a internet. Então, eu assisti, assim, esse processo, sabe? Muito legal você falar isso. Muito legal você falar isso, porque, quando eu falo, a impressão é que todos os artistas têm que mirar para o primeiro lugar, sabe? E não, eu acho que só para as pessoas que realmente desejam isso. Você pode ser um artista... Aliás, você vai ser mais feliz, pode ter certeza, se você não ficar concorrendo em todas essas frentes para tentar se destacar como artista. Produza a sua arte e seja feliz e, eventualmente, você pode vender, sim, e dar tudo certo. Como eu falo muito de negócios, eu falo para artistas que estejam procurando os grandes mercados e as grandes vendas. Muito bem. É isso, então, Paulo. Acho que está bom por hoje. A gente vai pegar mais... Para quem chegou no final, enfim, se você tiver alguma pergunta que você queira que a gente discuta aqui, por favor, mande nos comentários daqui e a gente vai fazer de novo uma enquete. A gente já tem perguntas para mais uns dois programas que já estão aí preparados. A gente não pode fazer um programa tão grande assim, mas todas as perguntas, eventualmente, vão ser respondidas se elas forem ligadas ao mercado de arte, que é o que nós... Pelo menos eu, né? Eu estou mais voltado com os meus estudos. Pergunta nunca é demais. revir suas perguntas à vontade. Quero agradecer quem ficou aqui até o final acompanhando aqui o nosso programa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar a sua curtida, se inscrever no canal. Lembrando que agora a gente também tem um programa semanal que traz as notícias sobre o mundo das artes no Brasil e em outros países também. Art Talk News. Não deixem de acompanhar. E recomendem também o nosso canal para algum amigo ou alguma amiga artista, colecionador, galerista, que pode gostar também do nosso conteúdo. Quem nos acompanha pelo podcast, avalie nosso podcast lá e também mande suas perguntas lá que a gente lê tudo. Isso aí. Lemos mesmo. E respondemos. Isso. Obrigada, Paula. Até a próxima. Obrigado a vocês. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.